E aí players, trazendo hoje noite de lua cheia All Night of the Full Moon aí em inglês Já deixa aquele like Se inscreve aí pra conhecermos games novos todos os dias E vamos jogar Normal ou difícil? Normal, nunca nem joguei o jogo Hipnotizador Loja de Gringling, morcego sonolento Vamos lutar contra esse? Vamos lá então Sua vez, ataque Nossa, mal dá pra ler o negócio Causa 3 de dano Essa aqui Causa 1, fim de rodada Tá, cada vez Cada vez que você joga duas cartas de ataque Causa 1 de dano Boa, mais uma Mais um de dano nele Eu consigo vencer aí Já era hipnotizador Como você acorda? Quem é o sonhador? Eu tava hipnotizado, mano Mas Ganhamos Benção das fadas Era uma vez Vamos nesse morcego aqui Agora ver qual é que é Que morcego louco 3 de dano 3 de dano 1 de dano Fim de rodada Causa 2 de dano Se a vida do alvo for inferior a 30% Causa 7 Não consigo ler Sou incapaz de ler aquilo ali Acho que eu deveria ter jogado a faca antes E depois a outra Mas nada que vá Afetar muito aí não Ganhamos mais uma Baú envergonhado Que morcego Bom, vou enfrentar aqui o lenhador Vamos ganhar armadura E dano Vou mutar aqui por causa do meu dog Bom, ganhamos aí do lenhador Vamos ver essa loja aqui Não temos muito ouro Vamos ver o que tem aqui Espantalho, vamos enfrentar esse espantalho agora Armadura e não temos dano não Vamos lá, vamos lá Bom, então é isso aí Players, esse foi noite de lua cheia Um jogo aí baseado em cartas Mais um RPG Então é isso aí, valeu, falou e até mais Vamos lá, vamos lá